Sejam muito bem-vindos ao canal LerHQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação de Liga da Justiça vs Godzilla. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, vemos Flash correndo e passando em alta velocidade em vários lugares, enquanto sua narração nos fala. Monstros gigantes atacando nossas grandes cidades? Sim, está acontecendo. Já vi muita coisa em todo esse tempo como Flash. Macacos falantes, super vilões viajantes do tempo, senhores da guerra, intergalácticos. Se isso não me colocar como destaque, não sei o que colocará. Agora, prisão Iron Heights. Mas, vemos Flash em alta velocidade, indo para lá. E a narração dele nos fala. E essa névoa é densa, tão sobrenatural. Que estranho. Ela está começando a me desacelerar. Definitivamente, não é natural. Ela é tóxica. E ao chegar no local, ele vê uma enorme pata. E ele grita. Hum, uau. E vemos a enorme Scylla, enquanto Flash fala. Isso definitivamente me destaca dos outros. Agora, eu já vi de tudo. O que, nesse caso, é a forma de um tipo de cachulo, lula caranguejo enorme. E ele passa em alta velocidade por vários vilões. Enquanto fala. Ah, oi pessoal. Isso é tipo uma situação emergente, já que tem um monstro de 90 metros acima da prisão. Se vocês puderem, gentilmente, voltarem para suas celas. Qual é, pessoal? E vemos ele se esquivando. De vários ataques. E Flash fala. Vocês realmente querem desafiar o homem mais rápido vivo? Porém, ele leva um tremendo soco. Enquanto o vilão fala. Não tão rápido. E outro vilão fala. Parece que essa névoa deixou você lerdo. E enquanto eles atacam o herói, o Flash fala. Ai, essa foi boa. E eles sentem um tremendo vendaval. E Flash fala. Superman? Porém, vemos que é cara. E Flash aproveita. Para golpear vários vilões enquanto fala. Bom palpite, mas não. Obrigado por limpar a névoa, Supergirl. Ela sai dali. E a Supergirl fala. Disponha. Você cuida dos prisioneiros. Eu cuidarei do monstro caranguejo. E ela escuta a Hal falando. Eu te cubro, Supergirl. E Flash fala. Olha quem decidiu aparecer. E sorrindo, Hal Jordan fala. Nem tudo é uma corrida. Porém, Supergirl fala. Kalel. Eu não consigo ouvir o coração dele. E Hal fala. Hã? E muito preocupada. A Supergirl continua falando. Eu sempre ouço os batimentos cardíacos dele. Sempre. Mas parou. E Hal fala. Superman? Não. Sem chance. Isso significa... E ela sai dali voando com tudo. Enquanto fala. Tenho que ir. Agora. Vemos Godzilla. Preparando sua baforada atômica. Para acertar novamente Superman. E vemos umas tremendas pisadas. Enquanto alguém fala. Aguenta firme. Estou indo. Agora. Vemos o esmaga átomo. Arrastando Godzilla dali. Enquanto salta para cima do monstro. Mulher gavião. Começa a acordar. Enquanto fala. Superman? Aguente firme. Eu estou indo. Superman. Está extremamente ferido. E o Godzilla. Dá uma tremenda pancada. No esmaga átomo. O jogando longe. A mulher gavião. Tenta tirar o Superman da lei. Enquanto fala. Billy. Temos que ir. Não sei quanto tempo Albert. Pode manter essa coisa ocupada. E Billy fala. Ah certo. Não. Temos que ajudar. O Godzilla. Agarra o esmaga átomo. Pelo pescoço. E o joga no chão. Com toda a força. Enquanto Billy grita. Esmaga átomo. Ele os matou. E furioso. Ele olha para o Godzilla. E fala. Vou distraí-lo. Tire o Superman daqui. E a mulher gavião fala. Eu não vou deixar você. E Billy fala. Isso é tudo culpa minha. Tenho que consertar isso. E ele grita para o Godzilla. Vem. Eu não tenho medo de você. Um pouco mais perto. E ele invoca os seus poderes. Shazam. Enquanto o raio. Atravessa o corpo do Godzilla. E acerta o garoto. O transformando em Shazam. Agora. Vemos Shazam. E ele fala. Tire ele daqui. Vou atrair o monstro. Para fora da cidade. Mas primeiro. E ele voa com tudo. Para cima do Godzilla. Enquanto dá uma tremenda. Enquanto dá um tremendo soco. E cara o ajuda. Dando outro soco. Em Godzilla. Derrubando o monstro. E Shazam fala. Isso não vai mantê-lo caído. Por muito tempo. E a Supergirl fala. Cal. A mulher gavião. Continua tentando ajudar Superman. Enquanto fala. Sinto muito. Ele. Ele. E cara fala. Não é culpa sua. E a mulher gavião fala. O que faremos? Enquanto o cara fala. Leve-o para a fortaleza. E espere por mim. Eu cuido disso. Agora. Vemos Godzilla se erguendo. E a mulher gavião fala. Espera. Ele está seguindo Shazam para longe de Metrópolis. Para o oceano. E eles escutam Ciborgue falando pelo rádio. Equipe. As coisas estão saindo do controle em Central City. Os prisioneiros de Arion Heights escaparam. E uma criatura cachorro gigante. Está dando trabalho para o Flash e para o Lanterna Verde. Tem algum membro disponível aí? Agora. E vemos o Lanterna. Levando uma pancada de Scylla. Enquanto o Lanterna fala. Isso é humilhante. O cara de caranguejo está me tratando como um mosquito. Como está indo aí embaixo vermelho. E Flash fala. Melhor. Mas eles não parecem gostar muito. E o Lanterna fala. Eu entendo cara. Na verdade. Você não é muito agradável. E Flash fala. Obrigado. Vindo do membro mais chato da Liga da Justiça. Isso significa muito. E ele escuta alguém gritando. Lisa. E vemos o Senhor Frio falando. Fica longe da minha irmã. Enquanto a mulher Leopardo fala. Eu entendo querer resgatar os outros membros da galeria. Mas devemos estar focados em achar o homem dos brinquedos. Ele começou isso tudo. E vemos o Flash sendo acertado pelas costas. Enquanto a Raya fala. Estou à frente de vocês. Eu fiz o contrato com o Exterminador. E a mulher Leopardo fala. Nós fortalecemos nossas fileiras. E deixamos a Liga da Justiça lidar com os monstros. Enquanto o Senhor Frio fala. Coma gelo vermelho. Toma essa. E vemos que o Flash ficou completamente congelado. Enquanto o Hau grita. Flash. E ele vai. Atrás de salvar o seu amigo. E em outro lugar. Vemos a Moça Maravilha. E a Mulher Maravilha. Voando para a Temícera. Enquanto o Berremote. Ataca o local. E a Moça Maravilha fala. Diana. Eu não posso acreditar que isso é real. E Diana responde. Esse é um de. Pelo menos. Quatro monstros titânicos. Vagando pela terra. Dona. Nós devemos fazer a nossa parte. Empurrando-o de volta. Antes que ele alcance a cidade. E Dona fala. Como você supõe que façamos isso? E Diana fala. Vamos tentar falar com ele. Enrole seu laço na flecha. E segure na outra ponta. E quando vemos. Elas amarrando o laço da verdade. Na enorme flecha. Enquanto Diana fala. Mire entre as presas. E nós faremos o resto. Dona. Encontro você no topo. E Dona fala. Ah. Saquei. Enquanto Diana grita. Fogo. E elas duas são lançadas dali. Enquanto acerta. Bem na nuca do berremote. E ele grita. As duas. Usam seus laços. Para circular o pescoço da criatura. Enquanto Diana grita. Puxa. Berremote. Começa a urrar. Enquanto a moça maravilha fala. Isso. Funcionou. E Diana fala. Fera. Não somos uma ameaça a você. Só queremos impedir que você machuque nosso povo. E Dona fala. Eu posso sentir a agitação dele. Está diminuindo. E Diana responde. Não. Está sendo redirecionada. Porém. Berremote. As puxa para baixo. Enquanto elas são jogadas no chão. Ele se vira. E novamente. Volta para o mar. Enquanto a moça maravilha fala. Ele está partindo. E Diana fala. Algo está chamando. Tempos depois. Vemos Hal se protegendo. O de Silla. Enquanto ele fala. Flash. Aguente firme. Eu vou te ajudar parceiro. Assim que eu. Porém. Flash começa a se agitar. Enquanto Hal fala. Garantir que o feioso não me pegue. Flash vibra. Até quebrar o gelo. E ele fala. Droga. Eles estão escapando. Hal. E vemos ele usando seus poderes para ajudar Hal. Enquanto fala. Eu te ajudo parceiro. Ele começa a empurrar Silla para o mar. Enquanto Hal grita. Pega ele. Logo. Vemos Hal ajudando. Enquanto fala. Obrigado pela ajuda. Agora. Vamos continuar pressionando essa coisa. E Flash fala. Ele está recuando. É quando vemos. A Supergirl. Usando sua visão de calor. Enquanto Lanterna Verde fala. Cara. O que aconteceu com o Superman? E cara fala. Ele caiu. Talvez para sempre. E Hal fala. O que? Logo. Vemos que eles conseguiram. E Flash fala. Espera. Como assim para sempre? E Hal fala. Isso não pode estar certo. Como? É quando vemos a Mulher Gavião. Levando o Superman. E a narração da Supergirl nos fala. O monstro em Metrópolis. O queimou vivo. Agora. Na Ilha da Caveira. Vemos Oliver falando. Ciborgue. Mulher Maravilha. Sério. Alguém. É o Oliver. Câmbio. E Ciborgue fala. Ciborgue aqui. Qual é seu status? E Oliver fala. Bem. Para ser honesto. É quando vemos Kong. Lutando contra várias criaturas gigantes. Enquanto Oliver. Passa entre eles correndo. E ele grita. Eu. Posso precisar de uma ajuda nessa ilha monstro? Então. Ele é quase esmagado. Porém. Ele usa o seu arco para sair do chão. E ele continua vendo a luta de Kong. Contra outro monstro. Enquanto Oliver fala. Você é claramente o alfa aqui. Bem. Não liga para mim. Kong. Começa a bater mais e mais no monstro. Até matá-lo. Porém. Devido a pancada. Oliver cai no chão. E Kong o avista. Kong vai até ele. E o observa. Enquanto Oliver fala. Oi. E eles escutam. Cara chegando. E ela fala. Oi. Aqui em cima. Kong. Fica observando. A Supergirl. Enquanto Supergirl fala. Não quero machucar você. Mas você deve se afastar do meu amigo. Logo. Vemos que Kong fica em silêncio. E apenas a observa. Enquanto o cara fala. Oliver. Vá para uma distância segura. Eu não sei como isso vai se desenrolar. Kong estende sua mão para Supergirl. Porém. A Supergirl dá um soco nele. E ela fala. Eu avisei macaco. Kong fica furioso. E rosna para ela. E começa a bater em seu peito. Com muita raiva. Logo. Vemos que atrás de Oliver. Alguém chega. E em Gotham City. Vemos Batman falando. O dispositivo de amortecimento de ritmo cardíaco. Está sendo eficiente em manter a criatura sedada. E Batwoman fala. Um paliativo. Até pensarmos no que faremos com ela. E Canário fala. A grande pergunta é. De onde eles vieram? E por que estão atacando nossa cidade? E o Ciborgue fala. Os que estavam em Metrópolis, Central City e Temícera recuaram. Mas. Não foi muito porque fizemos algo. E Batwoman fala. Então o que foi? E o Ciborgue responde. Eles estão respondendo a um sinal de alta frequência. E o Batman fala. Um apito de cão. De quem? E o Ciborgue fala. Estou tentando triangular a fonte. É algum lugar. A sudeste. É quando eles escutam. O Capitão Marvel chegando. E ele fala. Ah pessoal. A culpa é minha. Eu ferrei com tudo. E Batwoman fala. Billy. O que foi? Do que você está falando? E Shazam fala. Eu estava tentando ajudar. Superman está morto. Então. Todos ficam em silêncio. Enquanto Batman apenas fica pensativo. E o Ciborgue fala. Temos que contar a luz. E Batman fala. Não. Não diga isso. Ele não está morto. Ele não está. Logo. Vemos várias pessoas correndo. E a narração de Batman nos fala. Ninguém diz uma palavra para a luz. Não. Até eu ver o Clark. Agora. No deserto de Chihuahua. É quando escutamos um bip. E vemos Lex. Chegando até o que estava emitindo. Aquele pulso que os titãs ouviram. E Lex sorrindo fala. Aqui está você. Continua. E então galera. O que acharam do capítulo de hoje? Comentem aqui embaixo. Curtam. E nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu.